Oi, meu nome é Raíssa, eu sou arqueóloga e eu sinto muito lhes decepcionar, mas arqueólogos não escravam dinossauros. Oi, oi, galera! Eu sou a Raíssa, você está no canal Um Livre Só. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Jurassic Park, que foi a escolha de vocês. Para você, a escolha de número 2 aqui do canal. Aqueles que, como eu, são da geração que nasceu e cresceu nos anos 90, com certeza viu pelo menos um filme da franquia Jurassic Park. O que pouca gente sabe é que essa franquia, que fez e ainda faz um sucesso estrandoso, teve origem nesse livro aqui. Na verdade, as duas coisas foram concebidas mais ou menos em conjunto, livro e filme. O autor, que também era roteirista de cinema, começou escrevendo um roteiro, aí ele decidiu escrever um livro, e depois que o livro já tinha sido publicado, voltaram para a fase do roteiro, e aí teve adaptação para o primeiro filme de 93, que tem roteiro do autor do livro. Antes de dar a sinopse desse livro, eu queria dizer que ele começa de uma forma que eu achei que foi uma sacada genial do autor, porque é o que vai dar o tom de realidade para essa história. Geralmente, geralmente, tá gente, não é rega, os livros de literatura ou começam direto no capítulo 1, ou geralmente tem um prólogo que vai dar ali os antecedentes dessa história. Jurassic Park tem, antes do prólogo, uma introdução. Geralmente, o que tem introdução? É ou um texto científico, artigos, reportagens de jornal, geralmente ali com as manchetes, dependendo do foco do jornal, ou se um livro de literatura tem introdução, essa introdução, geralmente, tá gente, isso não é regra, ela não faz parte da história, geralmente, se o livro tem introdução, ela é, sei lá, falando sobre um pouco da vida do autor, contando um pouco sobre aquele universo, geralmente são informações extras. Em Jurassic Park, a introdução faz parte da história, mas ela é escrita de uma forma diferente, é a linguagem que o autor vai utilizar nessa introdução que vai dar o tom de realidade dessa história. A linguagem que ele utiliza, automaticamente, faz com que todo o resto que tem depois, né, todo o restante do livro, seja, de uma certa forma, transformado num relato, mesmo sem ter o tom de diário, tá gente, o livro não é escrito em forma de diário, transforma num relato que vai, meio que, confirmar o que ele diz nessa introdução. Na introdução, ele usa a linguagem jornalística, e aí ele vai discutir um pouco sobre a biotecnologia, e vai falar dos impactos dessa biotecnologia, que tava sendo muito discutida no início dos anos 90, vai explicar o que que é, e vai usar pra relatar o que ele chama de incidente em gen, em gen é a empresa que, aqui nesse livro, cria o Jurassic Park. vai relatar esse incidente da Engen, da mesma forma que os nossos jornais reais relataram, por exemplo, o rompimento da barragem em Mariana, os anetados terroristas em Paris, o acidente com o avião da Chapecoense, enfim. O dono da Engen é um bilionário excêntrico e apaixonado por dinossauros. Os cientistas dessa empresa descobrem que é possível recriar esses animais a partir do DNA deles, que ficou preservado, preservado em insetos que picaram esses dinossauros, e ficaram preservados durante milhões de anos em pedras de âmbar. E aí a empresa vai comprar aquele monte de âmbar, igual a gente vê no início do primeiro filme. E aí o que eles fazem? Eles pegam animais que estão no topo da cadeia alimentar, não tem nenhum animal em cima deles, alguns são maiores do que um prédio, e colocam um zoológico. Me diz qual que é a chance disso dar certo, gente. Nenhuma. É óbvio que dá errado. Eles pegam animais sobre os quais não se sabia quase nada no período em que o livro foi escrito, que a gente não tinha informações sobre eles direito, não se sabia como que era o comportamento desses animais, se alguns deles eram venenosos ou não, e eles eram adaptados a um ambiente totalmente diferente, porque o ambiente da Terra, no período em que os dinossauros existiram, era completamente diferente do atual. E colocam num parque. O tempo todo no livro fica muito claro que muitas das coisas que eles fazem aqui, os cientistas, é na base da tentativa e erro. E isso pro leitor é muito aflitivo, porque os dinossauros existem, é uma realidade, eles clonaram, e eles estão tão felizes e tão certos de que aquilo ali deu certo, de que aquilo ali funcionou, de que vai ser um sucesso total, que eles não conseguem ver que um erro pequeno pode levar a uma catástrofe sem precedentes. Eles criam dinossauros, colocam no parque, e falta menos de um ano pra esse parque abrir, e os investidores do parque, que não é só a Engen, tem muitos investidores asiáticos, estão meio receosos se essa é uma boa ideia ou não. E estão receosos com razão, né gente? E aí que eles decidem fazer uma visita teste no parque, com alguns especialistas que prestaram a consultoria pra Engen poder criar esse parque. São dois paleontólogos e um matemático. Desses três, só o matemático sabia pro que de fato ele tava prestando consultoria. Porque a Engen, antes de criar o parque, quando tava pedindo consultoria, permeou tudo com muito mistério, né? O próprio, o programador que cria o sistema de segurança do parque não sabe pra o que ele tá fazendo, por exemplo. Então, é o tempo todo as pessoas sendo questionadas sobre as coisas em segredo. E um matemático que era o único que sabia o que de fato eles estavam querendo fazer, tava falando desde o início que isso era impossível, que não ia dar certo. Eles clonaram os dinossauros e ele continuou falando ao longo do livro todo que não vai dar certo, que vai acontecer alguma coisa. Eles escutam o matemático? É óbvio que não. Além desses três especialistas, participam dessa visita um representante dos investidores e os netos, crianças, do louco do dono da Engen que leva os meninos pro parque. Cheio de dinossauro. Ele acha que não vai dar errado nem um pouco, né? O dono da Engen, criador do parque, ele conseguiu me irritar no livro ainda mais do que ele irritou no filme. Porque no filme ele é irritante porque ele fica repetindo eu não poupei despesas que nem um disco arranhado. No livro, não tem como gostar desse personagem. A gente detesta ele. Porque assim, no início, quando ele tá mostrando, antes de dar errado, ele fica, ah, porque a gente contratou os melhores profissionais e realmente da forma como é apresentado, dá pra perceber que ele contratou os melhores especialistas de cada área. O melhor programador, especialista em segurança, o melhor geneticista, o melhor veterinário, enfim. Aí, dá errado. O que que o cara faz? Coloca a culpa nos funcionários, que até então eram os melhores, e fica falando que a implicância do matemático, que tava falando a Junis, que ia dar errado, e começo a pensar, ao longo do livro, que deu tudo errado, e que é a implicância do povo, e que agora o Jurassic Park 2 vai dar certo sim, porque ele vai contratar profissionais mais competentes, e que essas catástrofes que estão acontecendo, os dinossauros estão comendo o povo. Foi só um acidente de percurso. Agora vamos comparar um pouquinho o livro e filme. Sim, o livro é melhor do que o filme, mas o fato do livro ser melhor do que o filme, não torna o filme ruim, muito pelo contrário. Pra mim, Jurassic Park ainda continua sendo um dos melhores filmes já produzidos pelo cinema, e agora também é um dos meus livros favoritos da vida. O filme, apesar dele ser um pouco tenso, ele tem muito mais ação do que o livro. O livro já é mais tenso. A gente sabe que vai dar errado no livro, mas o legal é ver como que aquilo vai dar errado. E como tem mais de 500 páginas, isso vai acontecendo aos poucos. A gente vai tendo mais elementos dessa história e a gente vai ficando mais tenso. O legal aqui, o que torna a experiência de leitura legal, mesmo sabendo que vai dar errado, porque a gente já sabe que vai dar errado, independentemente de ter visto o filme antes de ler o livro ou não, é ver como que vai dar errado. Isso faz com que a experiência de leitura seja, assim, incrível. Tem uma entrevista com o autor falando sobre o filme no final dessa edição. Eu acho que essa edição vale muito a pena por causa disso, pra vocês lerem essa entrevista, entenderem como que Jurassic Park foi concebido enquanto livro, enquanto filme, enfim. E uma coisa que eu já tava esquecendo de falar, o final do livro é diferente do final do filme. Gostei mais do final do livro ou do filme? Em alguns aspectos eu gosto mais do final do livro, em outros não. Quem lê vai entender do que eu tô falando. Assim como outro livro que eu li esse ano, coincidentemente também da editora Aleph, que foi Planeta dos Macacos, já tem resenha aqui no canal, vou deixar o vídeo no card pra vocês assistirem, Jurassic Park me fez refletir muito sobre a arrogância humana ao lidar com os recursos naturais. A gente acha que a natureza tá aí pra gente usar ela ao nosso bel prazer. Que os impactos que a gente causa no meio ambiente não vão ter uma consequência pra gente agora. Só daqui a milhões de anos é que vai ter alguma consequência. Os desmatamentos que a gente faz, essa matança de animais, enfim. Só que, gente, olha direito, já está acontecendo esse impacto agora. Efeito estufa, derretimento das calotas polares, falta d'água, poluição, extinção de animais, os efeitos já estão aí, a gente já tá sofrendo com eles. Se você quer um exemplo do que eu tô falando, vai agora conversar com seus avós ou com seus bisavós e pergunta pra eles se na adolescência deles chovia mais do que chove hoje. É só um pequeno exemplo de que a gente já está sim sofrendo com as consequências de toda essa exploração desenfreada dos recursos naturais, de toda essa arrogância do homem achando que ele pode lidar e usar a natureza do jeito que ele quiser e que não vai ter impacto nenhum pra gente. Tem sim! Enfim, gente, a mensagem de Jurassic Park pra mim é que a gente não pode ser arrogante e achar que essa exploração desenfreada do meio ambiente, que ela não vai ter uma consequência pra nossa vida. Vai sim e elas podem ser bem terríveis. Gente, eu queria terminar essa resenha elogiando essa edição lindíssima da editora Aleph. O livro não tem orelhas, mas ele é lindo, essa capa tem super a ver com a história. Olha esse corte. Atrás. E aqui, né, depois quando eu fizer a resenha de O Mundo Perdido e quando eu ler, eu vou mostrar os dois livros juntos pra vocês, pra vocês verem como que fica lindo na estante. Além disso, tem textos de apoio antes e ao final do livro. Já falei que aqui tem uma entrevista com o autor do livro, que é muito interessante. Traz um material aí pra quem é fã dos filmes e agora do livro, né, no meu caso, que é muito interessante. Então vale super a pena. Quem lê o livro, não deixe de me contar nos comentários o que você achou. Vou deixar o link aqui embaixo pra você comprar o livro. Comprando livros, usando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, você ajuda a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. E o YouTube, assim, vai te avisar sempre que tiver vídeo novo. Não deixa de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Os links vão estar no box da descrição. Lembrando que tá rolando sorteio. O vídeo com as regrinhas e as informações vai estar na tela final. É isso. Beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.